Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, voltei de novo. Voltei trazendo uma simpatia hoje pra você. Babadeira muito potente pra fazer aquele vizinho inconveniente se mudar. Isso mesmo, gente. Mas antes de eu passar a planta pra vocês, de passar o babado pra vocês, eu já vou pedindo pra você se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu like, comentar muito no meu vídeo e também te convido pra participar do meu grupo de WhatsApp, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também nos comentários. Clica aqui, entra lá, que eu quero muito conhecer você e fazer parte da sua história, tá bom? Vambora, gente. Vamos pra esse babado? Gente, eu vou confessar pra vocês que eu já fiz essa simpatia. Ela é muito fácil. Confesso pra vocês que no começo eu achei que não fosse dar resultado, não. Tá, gente? Porque é muito, muito fácil. Mas, como eu gosto do babado forte e fácil, eu trago pra vocês o que funciona comigo. Tá? Então, pra essa simpatia, você vai precisar apenas de sal grosso e pimenta do reino, gente. Vai fazer uma misturinha, conforme tá aqui dentro desse copo. Sal grosso, aquele que a gente utiliza pra fazer churrasco, tá? Então, sal grosso, pimenta do reino, mistura. E agora eu vou te ensinar como é que você vai fazer esse babado todo. Seguinte, pessoal. Essa simpatia não tem lua pra fazer, tá? Mas você tem que fazer ela numa sexta-feira à noite. Sexta à noite, gente. Não esquece, hein? Não vai sair fazendo de qualquer jeito pro babado não dar certo, não. Tá? Na sexta-feira à noite, depois, tipo, das 10 da noite, você vai pra porta do teu vizinho, aquele que é fofoqueiro, inconveniente. Faz fofoca com teu nome, né? Porque sabe aquele vizinho insuportável, sabe? Porque tem gente que, pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, se aquela pessoa tá te incomodando, você vai pra porta dela com a sua misturinha mágica aí, do sal com a pimenta do reino. Você vai jogar na porta dela, no portão dela, e você vai dizer o seguinte. Bate palma, tá, gente? Bate palma três vezes e diga o seguinte. Poderoso sal grosso, Faça com que fulano de tal se sinta mal na sua casa e decida ir embora para que eu possa ter paz e sossego. Que ele ou ela, né, ache um outro lugar para viver para que eu possa deixar de sofrer. Certo, gente? Tá, gente? Vai falar enquanto você estiver jogando sal ali. Virou as costas pra ir embora pra sua casa? Vai dizer o seguinte. Fulano de tal, este não é o seu lugar. Aqui ninguém quer você. Desejo que ache um lugar bom pra você viver, onde você seja feliz, mas de bem longe de mim. Tá, gente? De costa virada pro portão do vizinho, já indo pra sua casa. Tá? Entra pra sua casa e não olha pra trás. Gente, é batata. Pode contar que essa pessoa vai ficar tão incomodada, tão incomodada que em poucos dias ela já tá longe de você. Tá bom? Faz e depois tu me conta o resultado. Um beijo grande pra você que tá me assistindo até aqui. E não esqueça, entre no meu grupo de WhatsApp. Eu quero muito conhecer você. Um beijo bem grande. E até a próxima simpatia. Até o próximo babado. E até o próximo babado.